Olha só, vamos seguir falando então do 7 de setembro, que é o pano de fundo que envolve toda essa nossa discussão, essa nossa conversa. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes foi a pauta central que levou os brasileiros à rua nesse último sábado e a gente separou aqui, a nossa equipe separou alguns vídeos desse 7 de setembro. Vamos começar, Claudio, aqui pela ordem dos vídeos que estão aqui com a gente. Em primeiro lugar, uma comparação do 7 de setembro no governo Jair Bolsonaro. Veja só. Aliás, essa é a esplanada dos ministérios e esse é o desfile militar de sábado agora. E a gente vê mais militar, teve mais militar possivelmente do que cidadãos assistindo ao desfile, né? Houve um pedido até do próprio ex-presidente Bolsonaro para que os brasileiros não prestigiassem os atos oficiais do governo Lula e foi o que aconteceu em Brasília. Arquibancadas esvaziadas, espaços vazios, lacunas na arquibancada, pouca gente foi até lá para acompanhar o presidente Lula no desfile, que aliás teve presença de ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa imagem de Brasília do alto não deixa dúvidas, né? Parece que tinha mais um contingente de militares do que propriamente de populares acompanhando o desfile. Tem mais uma, Claudio? Coloca aí. Essa sim é a do ano passado. Olha só como estava, do ano passado não, aliás retrasado, 2022, de como estava a esplanada dos ministérios no governo Jair Bolsonaro, no 7 de setembro de 2022, foi um período de campanha eleitoral e o ex-presidente Bolsonaro conseguiu reunir essa quantidade de gente na esplanada, que é um espaço gigantesco, né? Para quem não conhece Brasília, produzir uma fotografia como essa, colocar esse tanto de gente na esplanada não é uma tarefa nada fácil. Imagina o tanto de gente que você tem que ter ali para ter esse resultado. Então, realmente uma mobilização muito diferente dessa que a gente viu esse final de semana. E a próxima, Claudio? Essa é a fotografia comparando, a comparação dos atos, né? Do 7 de setembro e a Brasília antes e agora. Tem mais uma, isso? Essa é a chegada do presidente Lula. Olha só como foi. Ele sozinho, né? Esse é um outro detalhe. A primeira-dama, Rosângela Silva, está no Catar. A Janja não participou, estava no Catar. Então, nem a companhia da esposa teve o Lula, ele desfilou sozinho ali no Rolls Royce. E aí você dá uma olhada nas laterais. Olha aí. Tem público ou não, hein? Estava bombando ou não? O que você acha, hein? Olha aí como foi o desfile militar do 7 de setembro de Lula. Fala, Constar. Queria te ouvir sobre essas cenas. É, deprimente, né? É o retrato do Brasil de hoje. Nem a Janja quis ir para não ter que acenar para fantasmas uma vez mais. O melhor resumo que eu vi foi do meu amigo Leandro Ruschel, que volta e meia está aqui também como convidado no Braddock, né? É a democracia sem povo de um lado e o povo sem democracia do outro, né? Foi o tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje. Veja, é a turma que salvou a democracia, com um que dizia que o outro é ladrão e quer voltar à cena do crime, e voltou junto como vice. O outro que se vangloía, nós derrotamos o bolsonarismo e é presidente do STF, ou seja, é o árbitro da bagunça, né? E tem torcida organizada para um dos times. Então é um negócio escandaloso, né? O abraço do Lula com o Alexandre Moraes, teve gente colocando a legenda. Lula cumprimenta seus 60 milhões de votos. Precisamos furar essa bolha? Não pode ser tabu numa democracia. E voltar a falar de voto impresso, se houve ou não fraude eleitoral, porque ninguém acredita. Ninguém acredita ver essas imagens que aquele que arrasta multidões perdeu para aquele que só tem moscas em torno e, claro, piratas, né? Comparsas da pilhagem da coisa pública. Então é um negócio escandaloso. Os gringos que estão atentos ao Brasil, os americanos em particular, por conta do Elon Musk, da censura e tudo, ficaram chocados com essas imagens. Vários, vários congressistas, jornalistas, influenciadores americanos divulgaram o contraste das imagens, falando olha só o que está acontecendo com a democracia brasileira. De um lado o poder do outro o povo. Então é uma coisa que fala por si só, né? Eu quero voltar só a uma coisa, eu reparando no chat aqui, muita gente reclama às vezes do tom do senador Rogério Marinho, que fala parece que parece que aceitou uma derrota, digamos assim, né? E eu queria falar em defesa dele o seguinte, existe na política e nós conversamos um pouquinho sobre isso na abertura aqui, eu e o Tiago, né? E a gente conversa muito também no nosso WhatsApp. Existe espaço na política para mais de um perfil. Eu conversava muito isso também com outro que era nosso colega aqui da casa, que é o Paulo Eduardo Martins, né? Existe um espaço necessário para o político mais ideológico, aquele que venceu com a pauta, com as redes sociais e tudo mais, né? O Nicolas, que foi citado pelo Tiago, é um ótimo exemplo e foi a minha homenagem na coluna da Oeste dessa sexta-feira, né? Uma ode à coragem do jovem Nicolas. O Marcel também tem essa verve toda e tudo, mas não descartem a minha opinião, tá? Minha recomendação, digamos assim, não descartem a importância de alguém com um perfil assim mais do Rogério Marinho. Eu sei, e acho que todo mundo deveria saber, do quanto ele já fez pelo país. Para começo de conversa no governo Temer, ele costurou acordos que levaram a reforma trabalhista, que acabou com o imposto sindical no Brasil, que a turma ficou desesperada depois, a turma da mortadela. Ele foi fundamental na reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Então, alguém que faz um trabalho mais discreto, mais de bastidores, um bom articulado, mas que é produtivo, que entrega resultados, isso tem muito valor também. Isso precisa trabalhar junto, muitas vezes, com alguém que está mais dando a cara, a tapa, né? É como um time de futebol, como diz meu amigo Helio Beltrão sempre. Tem espaço para zaga, para lateral, para o meio campo, para o ataque, para o técnico, até para a torcida. Torcida é o mais fácil, né? Fica aplaudindo e xingando. Mas assim, alguém tem que fazer o trabalho de meio campo. Alguém tem que fazer. É assim, isso aqui, vou até deixar claro assim para quem está nos assistindo, né? Vou dar um exemplo mais simples aqui. Lá na casa, são 70 deputados, né? Para quem está assistindo agora, sou deputado estadual, eleito em 2022. Eu sou considerado também essa gala mais, como o Consta falou, o cara que vai falar o que o povo quer ouvir ali, que vai para o plenário dar uma porrada, que vai ser o cara mais ideológico, que vem das redes sociais, meu voto está ali, sou cobrado por isso nas ruas. Mas assim, agora eu também fiz um projeto de lei, que a Índia Armelal também já protocolou, agora se ela é minha coautora, eu sou coautor dela, mas estamos no mesmo time. A Índia também é essa mulher mais incisiva, é uma mulher muito boa profissional, ela também é do meu perfil. Cara, o pessoal lá da esquerda não vai assinar para a gente poder levar para o presidente da casa, um projeto que diz sobre a proibição de cartazes de crianças em manifestações de LGBTQI a mais, Q plus a mais. E não cabe a gente abrir a cara lá, porque senão vão falar, ah, Thiago está pedindo votinho para o PT, para o pessoal. Então cabe a esses políticos direita, sendo que tem uma rejeição menor por não se expor tanto, como é o perfil do Marinho, fazer a coisa girar, né, Consta? Não sei se eu fui claro aqui com esse exemplo, que é mais mais, mais tranquilo de explicar para o espectador ali, que às vezes não acompanha o dia a dia ali nosso. Bom, olha, falando em 7 de setembro, a gente mostrou aqui o que foi o 7 de setembro em Brasília, né, com desfile militar sem público, com ministros do Supremo trocando abraços com Lula, e aqui em São Paulo a gente teve o retrato inverso, né, com a população nas ruas participando do ato que pediu liberdade, que pediu o fim da censura, que pediu a volta da democracia, o fim das prisões políticas, o impeachment de Alexandre de Moraes, e quem também participou do ato, ele que está toda segunda-feira aqui com a gente no Bradó, que excepcionalmente hoje não está participando, foi o deputado Ricardo Salles, mas ele deixou uma mensagem aqui para a gente, vamos ver. Caros amigos do Bradó Show, eu queria dizer que eu estava lá na manifestação, no dia 7 de setembro, no sábado, manifestação que mais uma vez trouxe para a Avenida Paulista a família brasileira de verde e amarelo. Todos aqueles que acreditam e defendem a liberdade, que reconhecem como o Brasil tem experimentado uma deterioração cada vez mais evidente das liberdades individuais, da liberdade de expressão, enfim, as pessoas foram às ruas para isso, para exigir que sejam tomadas as medidas necessárias, tanto pelo Senado quanto pelos demais poderes, para restabelecer no Brasil os parâmetros da liberdade. Pediu-se também a anistia dos presos, indevidamente presos, naquelas penas absurdas do 8 de janeiro. O presidente Bolsonaro e vários deputados, deputados Nicolas, deputada Bia Kicis, o governador Tarcísio, vários fizeram discursos muito bons, muito consistentes em defesa dessas liberdades e foi muito importante justamente poder comparecer ali. O Brasil, obviamente, não vai resolver todos os seus problemas indo para a rua uma vez, duas vezes, três vezes, mas dentro das alternativas que nós temos, uma delas é ter essa pressão importante em cima da classe política, sobretudo do Senado, repito, do senador Rodrigo Pacheco, para que ele adote medidas que restabeleçam o equilíbrio entre os poderes, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e, sobretudo, as liberdades individuais no Brasil que estão sendo, dia após dia, cada vez mais atacadas, suprimidas e melindradas. Um abraço a todos e espero que tenham aí um bom programa. Falei, obrigadão, Salice, obrigado pela participação, pela presença. E você, Constante, o que achou, em geral, desse ato de sábado foi um ato diferente até dos anteriores porque houve a citação nominal do Alexandre de Moraes, né, se nos primeiros a pauta era mais abstrata, digamos, genérica, era só a defesa da liberdade, a defesa da democracia, dessa vez não, teve uma pauta nominal, queremos um impeachment de Alexandre de Moraes, cartazes foram levados, faixas, não teve nenhuma restrição em relação a isso, as pessoas foram com faixas e cartazes, o que achou, Constante? Eu achei muito positivo e o tom do ex-presidente Bolsonaro, eu dou nota 10. Eu acho que ele falou com muita firmeza, chamou de ditador, jogou a pressão onde tem que estar, que é no Senado, então eu acho que ele foi impecável nisso. Ele antes tinha titubeado, né, você falou aí dos cartazes, eu acho que tinha que levar, eu entendo o receio do presidente, né, aparece lá a turminha infiltrada, os maluquinhos, né, e tudo, e aí polui, digamos assim, toda manifestação que o Salles trouxe à tona aqui, uma vez mais, né, uma vez mais, famílias, verde e amarelo, pais, bíblia, bandeira do Brasil, batom, coisas que hoje em dia às vezes dá 15, 17 anos de prisão. Então, e aí é que vem meu ponto, é evidente que as ações após 8 de janeiro visavam a intimidar a população brasileira e eu não tenho dúvida que muita gente está com medo, está com receio, né. O próprio presidente Bolsonaro, eu acho que falhou na comunicação por conta de receios legítimos, isso deu uma ducha de água fria, principalmente aquela entrevista na Aure Verde, né, então isso ajudou talvez a não ter o público que poderia, né, mas foi muita gente e o presidente Bolsonaro acertou o tom. O Silas Malafaia nem se fala, né, ele faz o papel do bad cop, né, tem o good cop e o bad cop, o Silas Malafaia pediu a prisão do Alexandre de Moraes, então subiu alguns decibéis como caberia ao papel dele ali, na minha opinião, e isso tudo mostrou o quê? Mobilização, foco, pauta única, né, a anistia é, digamos assim, um desdobramento da pauta única, obviamente, é um corolário, né, a gente quer o impeachment do Alexandre, por quê? Porque ele tem presos políticos no Brasil hoje, né, então é uma coisa ligada a outra, mas era uma manifestação de pauta única, então muito importante. E outro ponto que o Salles traz aí, eu acho também importante frisar, porque eu sinto isso no meu público, eu vejo no chat, eu acho que o Tiago deve sentir também, aliás, ele mencionou, e ele é deputado estadual, né, a gente percebe o seguinte, e aí, o que que aconteceu no dia seguinte? O Alexandre caiu? Não. E os senadores foram lá entregar o pedido de impeachment, vai sair? Ou não vai sair esse pedido de impeachment? Não. Então vai rolando uma desistência, do tipo, vou jogar a toalha e não tem mais jeito. Isso não é aceitável. Por quê? A Ana Paula Henkel coloca de forma muito boa, né, esse contraste da cultura americana com a brasileira. Aqui, a turma americana sabe mais ou menos aquilo que essa frase resume. Cuchilou o cachimbo cai. Muitas vezes é o trabalho de enxugar gelo mesmo. É apagar incêndio. Não quer dizer que você vai trazer a bala de prata, a solução. Agora, se você não estiver em cima, se você não estiver fazendo a sua parte, se não tiver o mínimo de estratégia, de coordenação, de pressão, de mobilização, aí, meu amigo, onde é que vocês acham que estaria o Brasil hoje? Então, de novo, né, pode ser que a gente perca muitas batalhas. Pode ser que não tenha uma solução para o Brasil, o que quer dizer que o Brasil não vai virar Suíça em cinco anos. Agora, pode ser que a gente consiga impedir a Venezuela de chegar ao destino, o Brasil chegar ao destino venezuelano, em que pese o Maduro tá aprendendo uma coisinha ou outra com o Alexandre, né. Mas, é fazer o que dá. Então, qual é a alternativa? Ah, então não tem mais jeito, eu não vou mais. Então, você vai cruzar o braço e ficar passivo diante da situação? Não acho que seja uma alternativa. Tem um provérbio chinês que diz, problema sem solução, solucionado está. Ah, então, aquilo que não tem solução, ah, resolveu, né. É cômodo falar, não tem o que fazer. Agora, nós podemos não ter uma solução mágica, uma bala de prata, mas nós temos como mitigar os danos, nós temos como avançar algumas casas e, acima de tudo, o próprio senador Rogério Marinho trouxe, nós estamos correndo uma maratona, não é corrida de 100 metros. Então, nós temos que ter fôlego, resiliência. É a minha opinião, eu apanhei nesse processo, eu estou há quase dois anos sem conta bancária no Brasil, perdi aniversário de 50 anos da minha irmã, não posso ir para o meu país, não posso visitar meus amigos e encontrar a turma em São Paulo, no Rio, estou com censura prévia nas redes sociais, eu sou um comunicador, eu vivo disso, 1 milhão e 600 mil seguidores no Twitter, só com VPN, hoje em dia o Alexandre deu uma mãozinha, muita gente entendeu que é importante ter VPN, né, e passaporte cancelado. Mas não vou desistir, não vou vir a falar, então dane-se, então tchau Brasil, vou fazer outra coisa aqui da minha vida, eu não consigo. Eu gostaria que mais e mais brasileiros pensassem assim e lutassem. Tchau. A CIDADE NO BRASIL